Ao terminar a existência, no modo como alguns entendem, a divindade chegar para você e falar assim, valeu, valeu. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida e que eu até trouxe um dia numa outra palestra, mas que eu não queria deixar de retomá-la. Em 1998, quem tem mais idade que como eu se lembra, Steven Spielberg lançou um dos mais belos filmes da história, difícil de assistir, porque é muito forte, que é O Resgate do Soldado Ryan. Quem aqui assistiu O Resgate do Soldado Ryan se lembra, é um filme forte, complexo, porque ele é muito real, ele não romantiza a guerra. Os primeiros 15 minutos do filme, que é sobre o desembarque das forças aliadas na Normandia, em junho de 1944, a gente até fecha o olho, porque a realidade em alguns momentos ela é muito difícil de lidar. Esse filme conta uma história, muita gente aqui assistiu, se lembra, e quem não assistiu, eu vou contar agora, porque se não assistiu, o azar seou. Já devia ter assistido, o filme já tem um tempo muito longo de vida. A história, no desembarque da Normandia, ela acontece a milhares e milhares de mortes de soldados aliados, e o comando norte-americano percebe que numa família de quatro irmãos, de quatro, três morreram no desembarque. Um quarto se soube que ele estava vivo, ele era um paraquedista, que estava perdido porque ele saltou atrás das tropas alemãs e não das tropas aliadas. E, numa tradição norte-americana, que não necessariamente é escrita, numa família se busca evitar que se percam todos os filhos de alguém, de maneira que se possa cuidar dos pais. Isso é algo que eles trouxeram desde a Guerra Civil, no século XIX. O comando soube que um deles sobreviveu, dos quatro, pegou um capitão, no caso, papel feito pelo magnífico Tom Hanks, e fez com que ele tivesse a missão de ir buscar o Ryan, um menino de 18 anos de idade. Você lembra da história? Quem assistiu tem isso nítido. O capitão junta mais seis soldados e vai fazer uma coisa que hoje seria difícil, imagina na época, achar um soldado, entre outros 400 mil, numa época em que os computadores não tinham localização, estavam começando. E eles acham o Ryan e contam para o Ryan que ele perdeu os outros três irmãos e que é para ele voltar, ele será levado de volta para os Estados Unidos. E o Ryan diz não. Aliás, é um dos grandes papéis do Matt Damon, que é quem faz o Ryan. Ele diz não vou. Diz o capitão, diz o capitão, é uma ordem, você tem de ir. E aí eles ficam tentando levá-lo até o local, à beira da praia em que ele seria embarcado. E no processo de levá-lo até, entre aspas, a força, vários dos que foram buscá-lo, para ele ficar com a mãe e o pai, morrem. Poucos vão sobrando. Há até uma cena, e é essa que eu quero chegar, inacreditável, de forte. Essa cena me assusta, no bom sentido. Ela me faz, como o Descartes, pensar, será? Não que se existiu ou não. Será que eu não estou sendo medíocre? Porque a cena é um momento em que o capitão, ele é ferido, na tentativa de escapar numa cidade com o Ryan, e ele cai ferido. E enquanto ele cai ferido, bastante ferido, um tanque, é uma cena muito forte no filme. Um tanque vai se aproximando dele, um tanque nazista, e vai passar em cima dele. E ele saca a pistola e começa a atirar contra o tanque, que é uma coisa inútil. Mas ele não desiste. É uma cena muito forte, ele está ali atirando. Na hora que parece que não tem saído, o tanque é atingido por um obus de um soldado aliado. E aí o tanque sai da rota. E está ali o tenente, desculpe, o capitão, morrendo. Quando o Ryan o encontra, o soldado Ryan, aquele que já tinha tido vários que morreram para salvá-lo. E quando ele vê o capitão, ele corre até o capitão, quer ajudá-lo, mas o capitão já está no fim. E é uma cena fortíssima, porque o capitão, encostado numa mureta, prestes a morrer agonizando, e ele segura o Ryan pela gola e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E aí ele morre. Você sabe que vez ou outra eu fico me perguntando se eu estou fazendo por merecer. Interessante, porque o filme segue e ele acaba no ponto do início. O início do filme é o Ryan, já bem idoso, o começo, na frente do túmulo do capitão. E o filme volta ao final, quando ele está, o Ryan, na frente do túmulo do capitão, no cemitério simbólico, a família mais atrás, aguardando, e ele está ali agradecendo o sacrifício feito. Uma hora ele até faz continência. E aí a mulher dele, do Ryan, já idoso, bem idoso, se aproxima dele, gruda no braço e fica quietinha. E uma hora ele vira para ela e diz assim, eu fiz por merecer. Ela diz, fez. Teus filhos, teus amigos, a tua família sabe que você fez por merecer. Por que eu estou contando isso desse modo? Por que você e eu temos de procurar, na família, na empresa, na igreja, na escola, no clube, fazer o nosso melhor para a gente merecer? Merecer o quê? A honraria? Isso passa. Merecer a fama? Isso vai embora. Merecer isso sim, que a gente seja capaz de, ao terminar a existência, no modo como alguns entendem, a divindade chegar para você e falar assim, valeu. Valeu. Interessante isso. Diz então, eu tenho que largar tudo e fazer o quê? Não, você e eu não temos de largar nada. Nós temos isso sim, Ed, e noquilo que fazemos, desculpe, naquilo que fazemos, fazemos o nosso melhor.